Brian! Vem aqui! Meu irmão me chamou você, Brian. É, essa é a Isa. É. A maior é a mulher. Você não é Brian. Você é o Brian. Esse é o Brian. Oi, Brian. Você é muito bonitinho. Oi, Brian. Brian, muito bonitinho. Brian, Brian. Vai! Ai, meu pé... Ai, que as costas! Ai, que as costas! Ai, que as costas! Ai, que as costas! Vem aqui. Vem aqui. Mami, eu quero ficar aqui. Mas eu vou ficar aqui porque eu tenho chutes. Eu vou tirar. Que chulé! Eu vou ficar aqui. Meu pé não é chulé! Senta. Não morde, sem morde. Sem morde. Sou. Morde. Ubra, ubra. Ubra, ubra. Ubra, ubra. Mami, ubra. think your pastora was. Primeiro, vamos esperar Issa para subir. Issa gosta de brincar. Issa gosta muito de brincar. Muito! Não, não, não. Cuda, 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 cuda. Cuda, 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 cuda. Bom, não. Agora, vamos então. Não bota. Não, 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 não. Agora é Daniela. Agora é Daniela. Não! Não, não pula muito, não, Alisson. Olha. Isa. Meu pé. Meu pé. Eu estou boa. Olha. Isa. Brian. Não. Isa. Ei. Stop. Isa. Isa. Ei. Stop. Tira ela de lá. Vem. 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 Isa. Isso. Ela passa a mão no cachorro, ela põe a mão na boca. Eu estou aqui. A Círia vai achar que está brincando. A gente soquei, soquei. A gente soquei. Eu vi rei. Não mordeu, não. Não. Mordeu. Sim. Isa. 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 Que cachorra, ela é coisa. Mas é só lavar depois. Mas é só lavar depois. Brian. O Brian. Isa. Isso aqui. Isa. 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 Fica parada e passa a mão nela. Que feia, que feia, que feia, sujou meu pé, sujou meu pé, sujou meu pé, sujou meu pé. Ela fica provocando ela, ela vai te pegar. Passa a mão nela, passa a mão nela. Ó. Ó. Desce daí. Desce. Desce daí. Vai pra lá isso.